do youtube mais uma vez fazendo mais um vídeo antes de tudo eu peço a vocês que se inscreva no canal porque é muito útil quando se inscreve no canal porque vai receber vai receber vários vídeos que eu faço várias dicas também para poder ajudar a galera do youtube e outro é assistir esse vídeo até o final porque tem muitas dicas muitas dicas esse vídeo esse vídeo estou fazendo é sobre a instalação de todo o sistema da carreta sistema de freio de emergência de todo o sistema da carreta das válvulas das cuica esse é um vídeo curto que vai durar uns 10 minutos eu acho mas tem muitas informações e com essas dicas acredito que qualquer um pode fazer essa instalação ok galera então vamos para o vídeo e só primeiro toda a carreta é isso aí se a carreira tiver já essa instalação então é bom se não tiver você mesmo pode fazer a instalação pronto toda a carreira de uma caixinha né e toda a caixa essas válvulas fica dentro só os botão fica dentro daqui aqui ok essas partes da conexão das válvulas fica tudo aqui atrás aqui ó e fica também esse cano aqui atrás ok como é que a gente faz ver só vem essa válvula essa e essa fica aqui cada uma tem seu furo esses parafusos prende cada uma válvula dessa parafusão oco parafuso oco ok pronto isso já aprendeu aprendeu ok essa válvula aqui ela manda quando você aciona o botão ela manda ar para a bolsa de ar do primeiro eixo essa outra válvula ela também recebe ar né mas quando você aciona o botão o botão ela manda ar para a parte de emergência do escoicão a parte do maneco do escoicão ok pronto essa aqui essas duas partes você já conhece já né uma para bolsa de ar a gente tá vendo que essa e essa só pega uma mangueira saindo só uma mangueira saindo uma para bolsa e o outro a parte emergência do escoicão ok e essas três válvulas ela fica presa nesse cano e apertada por esses parafusos aqui os parafusos oco ok galera pronto então vamos esquecer esse daqui agora e outra essa também tá nessa conexão aqui essa conexão ela manda a mangueira lá para válvula relé lá para válvula relé entra na válvula relé para poder encher o balão ok para poder encher o sistema todo alimentar o sistema entra na válvula relé para poder alimentar o balão agora vamos para a parte mais principal essa primeira válvula como eu já expliquei sobre as outras duas válvulas aqui que é muito simples né as conexões também já expliquei ou sobre os parafusos sobre esse tubo e essa aqui já expliquei também que tá indo para relé né agora essa daqui ela já é diferente que ela faz duas função três funções né vem um ar lá do cavalinho da válvula distribuidora vem uma uma contínua um ar direto né para ela que é de um ar contínuo direto para ela direto para conexão então entra nessa válvula aqui essa aqui é uma válvula filtro que ela serve para filtrar né o ar que entra nela aí o ar passa por ela aqui ó e bate nessa válvula ok ela entra aqui atrás atrás da válvula por quê porque essa válvula aqui ela não dá descarga não as outras duas não descarga porque não tem nada atrás essa daqui não dá descarga não que ela serve ela serve com um valor de emergência então vem um ar contínuo do cavalinho entra nessa válvula aqui e manda para ela quando o carro tá funcionando em funcionamento ou balão já está cheio esse botão fica duro isso tem que acontecer tem ficar assim duro nesse momento que tá duro nesse momento que tá duro tá enchendo todo o sistema essa válvula ela fica presa nesse cano esse cano aqui é oco nesse momento o ar tá entrando aqui e tá alimentando todo o sistema ok alimentando todo o sistema então contra mim tanto sistema já tá indo a para válvula relé para poder encher o balão que fica essa válvula relé presa no balão aí fica enchendo o balão já essa mangueira entra lá né aqui já que você pode levantar o eixo aqui você pode soltar o maneco no estacionamento da carreta ok pronto essa é a função agora essa daqui essa conexão já essa conexão daqui deixa eu melhorar mais a visão para vocês já essa conexão né que essa vai pegar duas que é uma para alimentar todo o sistema já essa daqui ela vai lá pra válvula relé na parte de emergência que ela serve de emergência como funciona desse jeito quando funciona assim aqui 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 não tem ar aqui não tem ar não quando a gente desengata a mão de amigo quando desengata a mão de amigo o ar que tava vindo que tava vindo para cá não vai mais não vem mais já que não vem mais nesse momento essa válvula aquela aciona mandando a lá para válvula relé e a válvula relé aciona aciona a pra poder frear carreta por isso que às vezes quando a gente desengata a mão de amigo da carreta ela faz oada faz hora como fosse freando faz uma fosse travando as seis rodas da carreta nesse momento quando a gente desconecta a mão de amigo para de vim a pra cá aí quando para vim a pra cá o sistema da carreta já está todo cheio os balões não está tudo cheio já que tá cheio o sistema da carreta o que acontece uma retorna essa bola até até um sistema função dela ela retorna e manda direto para relé quando chega na relé a relé já aciona e manda ar para as seis rodas travando as seis rodas ok galera essa válvula tem essa função ok somente uma dessa só e se você observar ela é a única que tem duas conexões né uma entrando e uma saindo ok mostrar agora a válvula relé aqui é mais fácil ainda a gente vê muito desenho muito número mas é mais fácil muito fácil depois eu explico sobre a função de algumas coisinhas aqui bom isso aqui é a válvula relé né aqui é o balão de ar a válvula relé ela é engatada aqui apertada com os parafusos de 10 milímetros ok tá lembra daquela manga de emergência que eu falei que quando a gente desconecta a mão de amigo ela manda o ar para cá para poder frear as seis rodas é só emergência ok a gente já sabe de um já né essa outra essa outra daqui vem a daquela conexão que eu falei vem para cá aquela conexão vou mostrar aqui gente fica olhando aqui bem deixa eu puxar aqui a folha essa daqui tá lembrado aqui quando tá funcionando o carro fica cheio de ar aqui dentro então fica direto essa mangueira aqui fica indo direto você tá vendo que ela é a única que tá aqui agarrado no cano indo para frente então esse aqui vai direto para a válvula relé para a válvula relé quando entra aqui ela fica enchendo o balão encheu todo o sistema do balão ok ok galera bom essa outra parte aqui é vem lá do freio de serviço né que vem da distribuidora quando pisa no freio distribuidora manda o ar que vem direto para cá por sinal fica bem no em cima na tampa essa mangueira fica em cima na tampa né a mulher de freio que vem da parte do cavalo em cima da tampa essa válvula relé é uma válvula relé de três saídas porque três saídas porque você vê aqui só só tem três tubos essa maneira que são de 16 5 oitavo 16 então as três saídas fica aqui ó uma saída para traseira uma saída para o eixo do meio e uma saída para o eixo da frente ok já essa válvula é pronto esse você vai ver aqui que essas duas vai um por eixo da traseira e o eixo do meio esse aqui que é pois dianteiro né hoje dianteiro ou traseiro não importa qual o eixo mas essa conexão aqui já tem duas formas ela pega também na válvula relé se você olhar debaixo do carro você vai ver na hora todo sistema simples e só olhar o vídeo que você descobre na hora como é que funciona essa conexão já fica já no finalzinho da válvula relé que a terceira saída normal essa daqui pessoal é uma válvula de duas via de duas vias porque tem ela porque as pessoas colocam ela engatado com a conexão de freio é simples essa válvula de duas vias ela tem um bujãozinho dentro um bujãozinho dentro ok deixa eu explicar agora o que isso aqui para poder entender melhor digamos chover outra aqui agora pronto essa válvula dos vias né digamos a conexão está no lugar apertadinha mangueira engatada essa rosa essa rosa aqui vai estar nela essa mangueira vai estar engatada e essa rosa vai estar engatada na válvula também tá bom essa conexão vai estar aqui essa mangueira também está engatada essa mangueira ela vem daquela válvula de 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 do maneco que trava uma que travasse aqui é também estava lá zinho aqui ela vem dela quando aciona solta ela solta o maneiro da carreira então essa maneira aqui é que vem para ela tá bom pessoal essa mangueira viu é só se qualquer coisa segue a mangueira vai dar tudo certo essa mangueira daqui que tá vindo dela quando aciona o botão empurra o botão para dentro ela mandar para cá e o ar ele não passa para aqui não nossa não passa para cá não porque não passa porque aqui tem um bujão aqui nessa válvula tem um bujão que quando a gente bate aciona né o maneco lá a válvulazinha vem lá o avém e não passa para lá o carro do botão não passa para lá ele vem direto para que é aqui e aqui é um é um t né que vai mandar para dois lugar pois o último eixo e o eixo do meio o último eixo e o eixo do meio somente para esses dois lugar então essa válvula 2 via só serve para isso ok agora porque ela é engatada com a conexão do freio para só para dar um reforço porque quando pisa no freio ele manda também ar para que mandar também para cá o ar não passa para cá o ar não passa para cá o ar vem para dar um reforço pessoal agora mais uma dica eu espero que esse vídeo esteja ajudando vocês uma dica se por acaso essa borrachinha aqui dentro esse bom jogo esse bujãozinho de problema se der problema você descobre sabe como quando você pisar no freio quando você pisar no freio e começar a vazar e começar a vazar a vazar e quando começar a vazar a válvula essa válvula vazinha aqui é uma dessas daqui começa a vazar o porquê começa a vazar porque na hora que pisar no freio não precisam foi vinha vai vir lá retornando e vai ficar vazando aqui atrás aqui na tampinha então tá nessa tampinha aqui pode ficar vazando ou é nessa uma dessas duas válvulas eu tô um pouco enganado qual é as válvulas da emergência mas não tem problema é uma dessas duas de uma essas duas aqui uma dessas duas é da bolsa de ar né se você descobrir uma que é da bolsa de a outra outra de emergência tá bom a outra de estacionamento quando choveu aqui ó então pessoal isso acontece porque quando você pisar no freio o ar ele vai vir para cá vai vir direto para que assim para a válvula lá fica vazando lá na válvula quando você pisar no frio fica vazando na válvula ok e quando você tirou o pé do freio mas quando você acionar o maneco para poder destravar a carreta ele não vai destravar a carreta sabe por que não vai porque quando você apertar o botão dá licença pessoal quando você empurrar o botão para dentro para liberar a parte emergência na carreta o ar vai vai entrar aqui vai vir para cá mas muito pouquinho a muito pouco não vai liberar carreta mas ele vai entrar aqui para ficar aqui é vazando tudo pela relé se você soltar um empurrar o botão de acionamento e começar a vazar por aqui pela válvula relé pode ficar sabendo que a válvula dos via como você pode descobrir isso você pode tirar do lugar e fazer o acionamento você pode tirar do lugar olha está fora se você vê um buraco um buraco do lado para o outro que está ruim você vê na hora que está estragada é só tirar ela ok pessoal a última dica aqui essa aqui é a parte mais simples isso aqui é uma válvula de descarga rápida outra válvula de descarga rápida ok é como disse é aquela aquela válvula ela manda duas mangueiras uma mangueira é duas mangueiras a parte da da emergência né deixa eu ver aqui dá licença que dois mangueiras aqui vai para o eixo o último eixo esse que é posto meio é emergência ali uma manjeira para travar o maneco para travar o maneco então era aqui ó então aqui ó lembrando essa aqui é a frente da cueca porque tem a haste aqui é a frente da cueca tem a haste ok toda todo o furo da conexão do lado direito é emergência ok é emergência não olha esse desenho aqui não que o rapaz que me deu essa folha aqui ele se enganou essa folha eu tenho ela desde 2006 então ele se enganou toda a cueca aqui aqui é a frente dela a frente da haste é a frente da cueca então todo o lado lado direito da conexão é emergência o lado esquerdo é serviço ok válvula de descarga normal não tem como errar está daqui a venda relé e tem uma que é de emergência vendo aquela válvula que eu expliquei a você está bebendo o vídeo ok galera então bom trabalho e tchau